Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli e a dica de hoje é uma dica top Você que é estudante de medicina e que fica perguntando Leandro, como é que eu posso ganhar um dinheiro no Paraguai? A dica agora é de ouro Nessa lavanderia localizada na Avenida Juscelino Kubitschek Saibam que para lavar uma camisa e passar social masculina de botão Custa em média 20 reais Numa outra lavanderia, fui perguntar quanto era um blazer para lavar e passar 30 reais O quilo de roupa lavada e passada aqui que não seja roupa social Sai a 18 reais Gente, é uma coisa que dá muito dinheiro, muito dinheiro Numa outra lavanderia que eu conheço aqui próximo Sem passar, só o quilo de roupa custa 12 reais Então, vocês ficam me perguntando Leandro, qual é a melhor forma de ganhar dinheiro em Foz? É investindo nas necessidades dos estudantes de medicina Então, estudante esperto compra uma máquina de lavar nova A energia no Paraguai é barata, água é de graça O sol é tenindo Então, um bom investimento aí para estudante de medicina É investir, lavar as roupas de estudante de medicina Dá uma boa grana e ajuda no orçamento da faculdade, tá bom? Aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz Espero que eu tenha ajudado vocês Deixa esse like e compartilha o vídeo E aí E aí Obrigado.